Olá meus amigos, bem-vindos ao canal Programas Sociais com vocês. Gente, tem um vídeo bem rápido aqui para você, tá? Então vamos falar sobre o INSS que agora está ligando para alguns beneficiários que precisam cumprir exigência aí com análise de pedido, tá? Então trago para você hoje essa informação muito importante. Aproveite para se inscrever no canal, deixar seu like aí dentro do canal, tá? E compartilhar nossos vídeos em redes sociais, gente. É isso mesmo. Aproveite aí. Nós temos vários vídeos dentro do canal, ok? Olha só, gente. O INSS, o que acontece? Ele está ligando para você, tá? Se você receber uma ligação aí e for o INSS, então atenda, tá? Não deixe de atender a ligação porque lá eles irão solicitar alguns documentos. Eles irão pegar algumas informações com você para você cumprir as exigências aí do seu benefício, tá? Então não perca a ligação. Fique ligado no celular, tá? Olhe o SMS também que existe três modos de notificação. O INSS está ligando, ele está notificando através de mensagem e também deixando a notificação no aplicativo Meu INSS, tá? Se você estiver com o aplicativo instalado no seu celular, você irá receber aí a notificação, ok, gente? Muita atenção aí, tá? Na hora de enviar documentos. Então, lembrando que o documento, ele é enviado via PDF. Algumas pessoas não conseguem fazer o envio, então o que acontece? Procure uma pessoa do seu lado, uma pessoa que conheça, que saiba mexer com o computador ou até mesmo mexer no próprio celular para enviar esses documentos, ok? É isso, gente. Canal, programas sociais, estou indo embora. Eu acho que a informação é muito importante aí para vocês, tá? E eu volto ainda hoje com mais um vídeo para você que está inscrito no canal, tá? Aproveite aí, se não for inscrito, se inscreva no canal e deixe seus comentários aí para que a gente possa responder a todos com dúvidas, ok? Tchau, gente. Obrigado. Fique com Deus e até o próximo vídeo.